e vamos conversar um pouco hoje sobre aquarela de cores nossa aquarela de cores é aquarela de cores e o que vem a ser isso velhos aquarela de cores é porque cada pessoa tem a sua aquarela pessoal de cores que vão dar força e realçar a expressão e a força em chinês a gente fala o eiti que é a beleza da energia então meu mestre de espada chinesa quando você está bonito para nós em português seria nossa você está bonito hoje você está bonita mas o meu mestre ele olha para você e fala o seu eiti hoje está muito bom o eiti é a energia que vem do alimento e vem dos treinamentos é a energia que é a soma da energia que você capta quando respira quando você come porque a todo alimento tem energia e aí só nessa parte já tem muita coisa para falar sobre a energia dos alimentos mas vamos deixar isso para outros momentos porque afinal nós temos muitas peças do quebra-cabeça e temos todo o tempo do mundo para ir pouco a pouco e indo uma por uma né então eu tô falando com você mas aquele banner ainda continua aqui você tá ouvindo eu deixei aqui para você ver tudo que eu vou fazer esse banner ele fica entrando e saindo ele fica entrando e saindo isso é 24 horas por dia se eu ficar 24 horas por dia online então esse é um dos sabotadores porque se eu vou fazer um uma postagem alguma coisa ele fica bem em cima onde eu tenho que clicar para poder publicar certo então vamos lá vamos continuar mesmo com as energias contrárias sabotando vamos continuar vamos continuar porque quem decide a nossa vida somos nós e vamos atravessar né porque você tem que ter foco você tem que saber para onde você quer ir manter o foco e não interessa o que está acontecendo se você se mantiver firme em direção ao alvo independente do que acontece você chega no alvo e essas coisas desaparecem mas se você falar eu queria fazer mas tem esse banner ah porque eu queria fazer mas tem uma tá chovendo em cima de mim sabe então eu não vou fazer você não vai fazer nada nunca nessa vida nunca porque sempre que você for fazer alguma coisa útil sempre vai ter alguma coisa que vai estar atrapalhando sabotando agora se você não for fazer nada cara se eu vou ficar só assistindo televisão no sofá e ainda largadão tudo solto né olha que gostoso né aí não vai ter problema nenhum você começa a comer né o que a programação tá sugerindo que você coma né enquanto você assiste aí tá tudo certo não tem problema nenhum isso me lembra um desenho que eu assistia quando era pequena que é um quadro dentro do desenho que tinha um homem de pijama sentado no sofá assistindo televisão e ao lado direito esquerdo dele tinha dois duas mesinhas cheia de coisas e é interessante esse desenho porque ele tava lá de pijama descabelado com umas mosquinhas voando e tal e aí a propaganda falava coma não sei o que e ele opa comia ah você tá muito animado mas você quer dormir então tome pírolas para dormir aí ele ia lá tomar as pírolas para dormir e dormia aí dali a pouco a programação via e falar ah você tava com muito sono então tenho vitalizante tal aí ele olhava e já acordava e olhava e tal esse quadro desse desse desenho animado que eu assisti quando era menina ele ficou na minha retina porque eu falei nossa mas é isso mesmo né é uma é uma caricatura da realidade e pronto chega agora vou falar sobre a aquarela das cores tá bom então para aquarela das cores que não tem nada a ver eu vou compartilhar com você e claro que tem tudo a ver o incenso que eu culto tá esse aqui ó 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 Sai flora Que é o que eu acendi aqui Por que eu uso esse incenso? Porque esse incenso Ele é feito com pó de bambu Mas Bom, apesar que eu amo bambu Eu tenho toda uma afinidade com bambu Bambu, nossa, bambu Sabe, sempre bambu Minhas peças de cozinha são de bambu Tudo é bambu Eu amo bambu E esse incenso É feito com pó de bambu Ele não é feito com carvão É pó de bambu Mas Qual é o diferencial dele? Ah, é pó de bambu? Não O diferencial dele é que ele é feito Com pó de bambu Que foi colhido Nos meses que não tem erro Em chinês e japonês Eu não sei como é que funciona isso Eu sei em português Tá Que deve ser o mesmo tempo Mas Que deve ser não É O mesmo intervalo de tempo Mas em português Está definido como Meses que não contém Que não tem R Então nesse intervalo de tempo Então nesse intervalo de tempo Dos meses que não tem R O bambu Ele tem uma nota diferenciada Ele tem uma nota muito especial E é justamente por causa dessa nota especial Que faz a diferença no Saiflora Então você acende o incenso dele É uma vareta incrível Vem 15 varetas Ele custa Quando eu comprei Custava 15 reais Então equivale A 1 real cada vareta Mas olha Está muito bem pago E está pouco Porque ele é um incenso indiano E vem numa vareta assim Olha Está vendo Legal, né E ela leva uns 40 minutos Para queimar E aí o que acontece Você acende ele aqui Quando eu morava em apartamento Eu acendi o incenso no apartamento O andar de baixo O andar de cima E Claro O andar onde eu estava Ficava impregnado Do aroma E esse aroma E esse aroma É uma frequência, né Porque todo perfume É uma frequência Então essa frequência Ela muda A frequência E a vibração do ambiente Então a proposta Do incenso É justamente essa Mudar a frequência Da atmosfera Onde você está Ou de onde você quer Elevar a frequência Então isso é A função do incenso Você identifica Pelo perfume Mas se você Está em um ambiente Que tem esta frequência E você tem Se for com os olhos É clarevidência Se for com o ouvido É clareaudiência Se for através do olfato Eu não sei o termo Para dizer que você tem Uma percepção olfativa Do que está acontecendo Mas se você tiver Essa percepção olfativa Você vai sentir O perfume Do lugar Você nunca ouviu Alguém falando assim Nossa Fulano de tal Morreu Mas eu senti O perfume dele Quando eu fui mexer Nas coisas dele Em casa Por que? Porque ele estava lá Partindo dessa premissa Ele estava lá E ele é uma determinada Frequência Então a pessoa Percebeu a presença dele Através da percepção Olfativa Então essa é a função Do incenso Então hoje Nós estamos Mudando a frequência Através Desse incenso Do saiflora Muito bem Então é muito legal Eu gosto Sempre que eu posso E encontro Eu compro Um saiflora Mas quanto a aquarela Pessoal Então é muito simples Você tem que descobrir Qual é a sua cor de força Tá? Porque todo mundo Tem a sua cor de força No Feng Shui Que é vento e água Shui, né? Feng Shui Shui é água Feng vento No Feng Shui Você pode fazer Um mapa astrológico E lá vai dizer Qual é a sua cor de força A minha cor de força É o preto E eu senti essa força Quando eu tinha 15 anos Então eu troquei Toda aquarela Primaveril da adolescente Que era Cor de rosa E flores Que é a fase Primaveril da menina Eu troquei pelo preto Todo mundo achou um absurdo Uma menina De 15 anos De preto Porque preto Para nós É luto Principalmente Na época Que eu era adolescente Ainda tinha muito Essa coisa do luto Só usava preto Quem estava de luto E eu não estou Muito preocupada Se preto é luto Ou se representa Forno Eu gostei do preto Eu gostei do preto Não sei Timbrou Timbrou Eu fui lá E vesti o preto E enfrentei Todo o contrário Adorava esmalte preto Não tinha esmalte preto E eu adorava esmalte preto Eu tinha umas unhas enormes E adorava esmalte preto E não tinha esmalte preto Até que um dia Acidentalmente Passando um delineador plástico Nos meus olhos Eu bati No esmalte Da minha unha E fui tirar E não saia Quando eu vi Que não saia Eu falei Cada Será que eu entendi Peguei o delineador preto E passei Em cima do esmalte Que eu tinha E eu acabei Descobrindo O esmalte preto E aí eu comecei A usar o esmalte preto E todo mundo Que coisa horrorosa Que coisa mórbida E aí eu É mesmo Mas eu achava linda Aquela mão branca Aquela mão branca Da adolescente Aquelas unhas enormes Pretas Faziam um composê Muito interessante E eu gostei E só pintava de preto Aí uma amiga minha Que também estava na mesma Na mesma nota que eu Também só gostava de preto E aí quando ela viu Esmalte preto Ela também ficou apaixonada Ela começou a usar preto Depois a menina Que estava atrás da carteira Da gente também Começou a usar preto E todo mundo Que fez piada Quando eu apareci Com esmalte preto Chegou para mim E falou assim Olha nem que você venha Com uma melancia na cabeça Nunca mais Eu vou tirar sarro Da sua cara Entendeu? Então é isso Mas você tem que descobrir A sua aquarela de cores A minha aquarela de cores É o preto Já meu cabelo É um preto grafite E usar preto Foi sugestão De um amigo meu Que é fotógrafo profissional E ele falou Velza Você vai ficar muito bem De preto Essa cor não está Combinando com você Nossa Botar um cabelo preto Na cabeça Vai ficar uma coisa Muito pesada Porque eu achava Que tinha que ser Loira E meu cabelo Era alourado Eu fazia tudo Para que ele ficasse alourado Tanto que tinha pessoas Até que achavam Que eu era loira Mas não era Era Lavava com Xampu de camomila Dava banho de camomila E tal E ele ficava Com um tom dourado E tirava aquela carga Do cabelo preto Eu achava Que ficava bonito Mas aí Com o tempo Eu fui vendo Que A pele branca E o cabelo preto Por sugestão Do Guilherme Matri Que é o fotógrafo Profissional Amigo meu Ele falou Véus Põe preto Que vai dar certo Eu falei Será? Aí eu joguei O preto E amei de paixão Nossa Amei de paixão O cabelo estava batidinho Eu falei Ah se der errado Tudo bem Porque o cabelo Está curto Então se não der certo Fica fácil De resolver o problema Mas acontece Que eu amei O cabelo preto Ele caiu Certinho Para O meu perfil E o meu espírito Né? E então Ele foi crescendo 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 E ele está enorme Né? E agora é preto E eu vou fazer o que? É preto Mas para combinar A pele branca Né? Com o cabelo preto Eu tive que Encontrar uma aquarela Na maquiagem Então eu tentei O cor de rosa Eu tentei O vermelho O vermelho Ficou muito brega O cor de rosa Ficou Ficou legal Mas não deu Aquela Sabe? O shibui Sabe? O shibui Shibui Eu descobri hoje Que não é shibumi Porque eu falava shibumi E meus amigos japoneses Falavam Não, shibumi É destringente E eu falava Não, shibumi É a essência da beleza Porque tem um livro Que está lá A essência da beleza E o título É shibumi Mas hoje eu descobri Que não é shibumi A romanização É shibui Né? Então para você Acionar o seu shibui Que é a essência da beleza Uma espécie rara De perfeição Você tem que encontrar A sua aquarela Você encontrou a sua aquarela Pronto Fez e Pá Acende Eclode A essência da beleza Que é um sentimento Que é um Um espírito Que se manifesta A partir do momento Que você conseguiu Chegar nessa nota Tem todo um treinamento Para você conseguir Chegar nessa nota Uma vez Eu fiz um arranjo Com aquelas Pérolas verdes Que é uma planta Meu, não tinha nada Naquele vaso Mas o sentimento Que eu estava Né? Naquele momento Que eu Coloquei Aquelas Aquelas Pérolas verdes Né? Que parece uma zervilinha Né? No No chaxim Eclodiu Uma 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 Beleza Que a pessoa Passava Falando Nossa Que bonito Esse vaso Mas na verdade O que que era Aquilo A energia Né? O shibui Que eu tinha colocado Que era a energia Que eu estava usando Para fazer Compor Aquele vaso Simples Então Isso É É a arte É a arte Você olha Para um quadro E fala Nossa Esse quadro Tem Essa energia Do shibui Você olha Uma ikebana E olha E fala Nossa Essa ikebana O artista Quando fez O ikebana Ele colocou Essa energia Da beleza E isso é O diferencial Entre Uma pessoa Que tem a técnica E uma pessoa Que se manifesta Através Da técnica E a meta Da técnica É você chegar Nesse nível Então você pega Uma espada E você coloca Ela em movimento Essa espada Tem a essência Da beleza Ela tem o espírito Ou é uma espada Morta Se é uma espada Morta Você vai ver A pessoa Fazendo Se é uma espada Viva Não tem nem como Você ver A pessoa Fazendo Seus olhos Vão para a espada Você não vê A pessoa Você vê A espada Tá Então são dicas Que eu estou te dando E em relação Bom dia Ailton Tudo bem? Sempre antenado Isso é legal Então Você tem que encontrar A sua aquarela Então a minha aquarela Eu descobri Que é o preto Na pele branca Porque eu sou italiana E a italiana É muito branco É branco demais E Laranja Mas nesse tom De laranja E aí Eu acabei Depois de experimentar Muitos tons De batom Vermelho Vinho Rosa E foi 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 E uns desafinavam Muito Outros Sabe Davam Largo Não Mas quando eu Encontrei esse tom Nossa Aí deu super certo E eu vou te dar Uma dica de mulher Para quando você For fazer A sua maquiagem É Dica de mulher Porque 21 anos Você é mulher Até os 21 anos Você é uma menina Em formação Em fase de crescimento Tanto que tem O dente do juízo Que é o último dente Que nasce Ele nasce aos 21 anos Então até os 21 anos Você nem com a dentição Completa Você está Isso para os meninos Também Tá Mas aos 21 anos Você é adulto Então aí Aos 21 anos Você é mulher Ou homem Muito bem Então essa é uma dica De mulher Porque eu encontrei isso Na fase de mulher Na fase de menina Era aquele jogo De ficar fazendo De ficar fazendo 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 Dá certo Não dá certo Sei lá Você não tem Muitas Muita Informação Apesar que hoje tem Mas na minha época Eu não tinha Mas enfim Então eu vou te dar Uma dica De mulher Mulher Ela não precisa De muito Ela já está pronta Ela não precisa De muito O que ela pode fazer É dar uma realçada Na sua beleza pessoal Porque os seus olhos Já tem uma linha Os lábios Já tem uma linha O rosto É uma linha Tudo são linhas Então cada pessoa Tem as suas linhas Pessoal Que delineam A sua beleza E aí você pode Em algum momento Usar toques Através da maquiagem Para realçar A beleza Do que você já tem Então eu quando falo De aquarela Digo assim Eu descobri que A minha aquarela É o preto E esse tom laranja Os olhos pretos Tem que ser preto E eu já dei a dica De como é que eu faço Esse olho puxado Que são linhas Como trabalhar Com a pele da mulher Como trabalhar Com a pele da mulher Porque a pele da mulher Ela tem Uma direção Para você poder delinear Então se for os olhos A pálpebra superior É de fora Para dentro Vai dar certo Tá Se for Para cima Tem que ser De um risco Em diagonal Tem que ser De baixo Para cima Vai dar certo A sobrancelha Eu não gosto Ah vamos fazer Uma maquiagem definitiva Eu não gosto Não gosto de maquiagem definitiva Porque cada dia Eu estou de um jeito Eu detesto Mesmice Então me olhar no espelho E sempre ver a mesma coisa Significa que Eu não estou mudando nada E a vida Ela é justamente isso Cada dia É uma renovação Cada dia É uma expressão E você Cada dia Tem uma expressão Então eu observo Que as minhas sobrancelhas Tem dias Que elas estão Mais finas Tem dias Tem dias Que elas estão Mais grossas Então Essa é a minha nota Naquele dia Se eu tivesse Com a maquiagem definitiva As sobrancelhas Elas não teriam Movimento E movimento Para mim É fundamental Tanto que eu Pratico Espada Tai Chi Tai Chi É a arte Do movimento Propriamente dito Então eu gosto Cada dia Eu olho Vejo como elas estão E realço A forma Como ela está Naquele momento E assim eu vou Compondo a minha expressão Do dia É muito interessante isso E para dar um colorido Dependendo do que eu for fazer Eu posso dar um colorido No rosto Então como é o colorido Você pode comprar sombras Uma aquarela De sombras E aí você vai lá E brinca com todos Aqueles pós coloridos Mas eu já Como mulher Eu sou um pouco mais prática E eu defino A aquarela A cor que eu quero Naquele dia Então eu pego O meu próprio batom Né Que eu usei Eu gosto de preencher A parte mais alta Dos lábios Tá Para ficar mais natural Porque eu gosto de fazer Aqueles contornos Assim Sabe E depois preencher Por dentro Fica uma coisa Muito Muito pesada E eu gosto Das coisas Delicadas E suave Então só uma leve Coloração Já basta Entendeu De forma delicada Porque tudo tem que ser bonito Tudo tem que ser elegante Então a mulher Ela tem que ser elegante Inclusive na hora De se maquiar Entendeu Então você vem aqui E dá Uma coloração Né Se você quer um pouco mais Você pode pegar O seu próprio dedo E ó Tá E aí você vai estar Na mesma escala De cores Se você quer dar um toque Embaixo Olha pra cima Olha pra cima Tá Se você for maquiar A parte de baixo Dos olhos E você é daquela Ainda ingênua Que pega e puxa Tudo pra baixo Traz a pálpebra Aqui embaixo Entendeu Pra pintar Ou seja lá o que for Quando você chegar Na fase adulta De mulher A sua pálpebra Vai estar uma bolsa Desse tamanho Porque você tá Todo dia Toda hora Puxando pra baixo Não faça isso Puxar pra delinear Entendeu Nunca Você olha pra cima Abaixa a cabeça Vai dar super certo E você não tá fazendo O culto da bolsa Muito bem Aí eu olho pra mim E falo Hum Eu tô muito branca Hoje eu queria um pouco Mais de colorido Né Você tá vendo Eu tô me maquiando Eu não tô nem olhando Né Porque eu Mas eu quero dar um pouco Mais de colorido Parece que um olho Ficou mais Colorido que o outro Porque eu carreguei Mais o dedo É aqui Tá Então agora ficou certo É É isso aí Aí eu quero dar um pouco Mais de colorido No rosto Né Então Eu não vou pegar O blush Sabe Porque isso vai ficar Muito pesado Mas eu posso dar Uns toquezinhos Por aqui ó Perto da raiz Do cabelo Tá E isso vai dar um colorido No meu rosto E De uma forma Interceptível Tá vendo Ó que legal Aí eu também posso Vir aqui na linha do rosto Né Aqui ó Na linha do rosto Ó que legal Tá E eu já mudei Certo Entendeu o jogo Então isso é coisa De artista Né De pintor Aliás Eu fiz Eu comecei Né O bacharelado Em pintura Na Na Belas Artes Mas seis meses Eu surtei Isso aí Fiz curso De pintura Né De desenho artístico Na End Né Que é a escola Nacional de desenho E Nossa Fiquei muito frustrada Porque em vez De eu melhorar O meu nível técnico Eu tava Era perdendo A minha qualidade Né Em termos de pintura Porque qualquer coisa Que eu fizesse A professora achava Que tava ótima Então se eu fizesse Uma coisa maravilhosa Ah que legal Se eu fizesse Um traço lá De qualquer jeito Ah nossa que legal E eu falei Ah mas pra que Que eu vou ficar Me matando De fazer um trabalho Se eu posso Fazer qualquer nota E ela vai falar Legal do mesmo jeito Aí eu falei Nossa não é por aí Não é por aí Olha o que tá acontecendo Comigo Ainda bem que eu percebo Eu tô sempre Atenta ao que eu tô fazendo Né E eu falei Não é por aí Pra você ter uma ideia Um dia eu queria Pintar uma mão Sabe Eu precisava de uma mão Assim sabe Uma mão que está Amparando Que tá Era uma mão Com uma expressão Com um espírito diferenciado Mas eu não tinha A referência De como fazer isso Aí eu falei com ela Foi lá Gentilmente E jogou a mão Em cima Da minha prancha Jogou a mão Pra eu copiar É lógico que eu olhei E vi que não era O espírito Que eu queria Mas ela foi tão gentil De No meio da aula Ficar com a mão ali Servindo de modelo Que eu falei Bom Então eu vou usar Esse modelo mesmo Não é o que eu quero Mas ela tá sendo gentil Então vamos lá E comecei a desenhar Aí de repente Ela teve a infeliz ideia Sabe De chegar com aquele Peito de pombo Peito de pombo É quando a pessoa É arrogante Peito de pombo Ela chegou assim Com um jeito muito debochado E falou assim Ai parece que eu tô pedindo esmola Sabe Nossa Aquilo Pedindo esmola E tirando sarro Não tinha nada a ver Com o que eu tava fazendo Aí eu delicadamente Virei e falei É talvez porque você Esteja com uma mão De pedinte mesmo Nossa Ela ficou furiosa Ficou furiosa Tirou a mão Foi embora Sabe Tipo menina mimada Que sai batendo o pé Mas Você entendeu É assim que funciona Então Pintar E desenhar É uma coisa muito séria Sabe É muito séria E requer Muita sensibilidade Requer Muito treino Muita compreensão Profunda De todo um processo Porque a técnica É um meio Não adianta você Dominar a técnica Se você não tem O que dizer Meus tios Que são Artistas italianos Eles diziam pra mim Velzi Nunca entre numa escola Porque se você Entrar numa escola Você vai Virar um pão de forma Você vai ficar igual A todo mundo Você vai perder O seu traço Você vai perder A sua identidade Dentro do que você faz Certo Então Nós falamos Muitas coisas Falamos Muitas coisas Mas eu vou Concluir Falando Né E Contando Algo Pessoal Que eu faço E que se eu não Falar Você não vai saber Né Toda vez Toda vez Que tem uma inscrição No canal Velzi Moreski Que é o Viri Kigai Toda vez que eu vejo Fulano Fulano se inscreveu No seu canal Eu silenciosamente Com toda a minha sinceridade Eu faço uma oração Pra essa pessoa Que se inscreveu Pra que ela Encontre O seu verdadeiro Propósito de vida É um voto Uma sinceridade Que eu tenho Né Um desejo Sincero De que aquela pessoa Que entrou Ela encontre O seu propósito De vida E que ela Se autorealize Todas as pessoas Que entram Tá Isso é uma coisa Minha Quando eu fazia A Hakama Depois que o Hakama Estava pronto Eu acendi Um incenso Purificava ele Na fumaça Do incenso E fazia uma oração Pra que quem vestisse Aquele Hakama Realmente pudesse Encontrar O verdadeiro Espírito da arte E se realizar Através dele Então Esse Era o Hakama Que eu entregava Pra quem Havia Encomendado Um Hakama Pra mim Porque eu costuro Né Sou estilista Eu costuro E desenvolvo Todo Um conceito De roupa Mas Teve uma fase Minha Que eu só fazia E costurava Roupas Para praticantes De arte marcial Chinês E japonesa E japonesa Costurava Costurava mesmo Ia lá Comprava Cortava o pano Costurava Vou contar uma coisa Pra você Os Hakamas Que eu fazia Cada prega Tinha um determinado Número Na medida Das pregas Que era Um número Né Tipo Oito Ou Múltiplos de oito Que significa Abertura Então Quando você faz Alguma coisa Com oito É abertura Tanto que o dia dos pais Na China É oito de oito Porque Oito é pá Né Agosto é pá Então pá Pá Tá relacionado A papá Que é pai Em chinês Na Coreia Um telefone Quanto mais oito Ele tem Mais caro Ele é Esse é o valor Do oito Tá Então Todas as medidas Do Hakama Que eu Costurava Tinha Números Números Especiais Onze Oito Dezesseis E pra passar O Hakama Claro Eu precisava De um Tintureiro Que fosse Muito especial Que entendesse O que era Um Hakama E aí Eu encontrei Um japonês Que era Estudioso Do Ninjutsu E um outro dia Eu vou te contar Como foi A história Do encontro Com esse Tintureiro Que passou A ser O Tintureiro Oficial Que passava Os Hakamas Que eu Costurava Era muito interessante Porque ele passou A ser o meu Controle de qualidade Olha Essa prega Ficou um milímetro Maior que a outra Ai, 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 ai Era assim Que as coisas Aconteciam Naquela época Legal, né? Eu não sei Como é Que as pessoas Falam Que a vida É um tédio Eu falo Minha vida Nossa, é grandes emoções Cara, o tempo todo É grandes emoções Tem tanta coisa Acontecendo Que quando eu vejo Alguém fasteado Dizendo Ai, a vida É um tédio Nada acontece Eu falo Nossa, que coisa, né? É isso? Então tá